Previsão pra hoje também, pra vários pontos do estado. A gente falou na primeira previsão do tempo que amanheceu chovendo em vários lugares de Goiás, né? E a Silvia Bastos mandou um vídeo. Muito bem-vinda, com certeza, desde que não venha com estragos, né? É o que a gente torce sempre, porque a gente veio de um período tão seco, né? Então, bom demais. Silvia, obrigada pelo vídeo. Adoramos quando vocês contam pra gente como é que tá o tempo aí. E a condição é de chuva, como eu disse ainda, pra boa parte do estado, pra grande parte do estado, mas é pouco volume. Aquela pancadona de chuva que chega a qualquer hora do dia. Separamos aqui algumas cidades onde tem chuva hoje, pra te mostrar. Tem no estado inteiro, como eu disse, ó. Carmo do Rio Verde, 7 milímetros. Horizona tá ali coladinha com Ipameri, 12 milímetros. Campo Alegre, 9 milímetros. Cristalina tá ali também coladinha ali com Brasília, 16 milímetros. Então a gente tem chuva pra várias regiões do estado. Separamos outras cidades onde tem chuva também hoje, pra mostrar pra você. Para o Pir do Rio, tem 31 graus de máxima. E tem chuva também, tem chuva pra todo mundo. E o goianiense, hein, gente? O pessoal que tá por aqui também tá sempre de olho no céu. O Murilo mandou pra gente uma fó. Continua, hein? Aquela nossa amizade ali, aquele nosso hábito de você contar pra gente todos os dias. Como que tá começando aí o seu dia, assim, como que tá começando essa semana que tá com cara de segunda. Todo mundo voltando à ativa hoje. Essa meninada que foi pra aula hoje deve até ser, mamãe, deixa eu dormir mais cinco minutos. Com essa chuvinha, hein? A Sara falou que ontem tava com cara de domingo. Não tava? Tava mesmo. Até já. Até já, Mariana. Até já, Mariana. Até já, Mariana.